Vica! Vicky, Vicky! O que você está fazendo com esse animal? Eu tô brincando com ele. Eu perguntei pra ele. Sabe, eu aposto que a bruxa do 71 vai ficar muito zangada. O que houve? Nada, nada. E você, o que faz com esse animal? Responda pra senhorita. Estou falando com você, Kiko. Mas vocês não se decidem. Ora, me dê aqui. Já sei onde você ia levá-la. Pra sua mãe, não é? Não. Ah, sim. Foi ela que te pediu pra matá-la. Não, não. Minha mãe odeia cachorros. Ah, não seja mentiroso. Exatamente por isso. Ela quer matá-la. E eu digo uma coisa. Avise a sua querida mamãezinha... que se acontecer algo com a minha cachorrinha... O mesmo vai acontecer com você. Bobaleu! 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 Arrr! 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 Tchau.